O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã deste sábado. Dois veículos colidiram na avenida Visconde de Souza Franco. Com o impacto do acidente, o Honda Civic subiu a calçada e se chocou com o portão de entrada de um residencial. A frente do veículo ficou destruída. Segundo moradores do local, o motorista do Honda Civic estaria embriagado.